Miro Braga Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Acontece, Bada Tchau, Bada Oh, que se vada! Não, Chega, se vada! Oh, se vada! Quebra, quebra! Ponto! Oh, bella! Pantarote! Pantarote! E' un po' di fulo! Pantarote! Pantarote! Espero que esse vídeo me deixe mais Se você gostou, se você gostou, deixe seu comentário E se você gostou, me gostou E se você gostou, deixe seu like E se você gostou, deixe seu like E se você gostou, deixe seu like E se você gostou, vejo o próximo vídeo Bye, pessoal! E se você gostou E se você gostou